Você está esperando o quê? Vamos lá, 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 vamos lá. É isso aí, rapaziada, aqui a nossa missão é realizar seu sonho, ó, mas com a moto 160 aqui, ó, CGFON 160 2020 vermelha dos meus amigos aqui. A Karine e o Lucas. E aí, pessoal, fala pra nós, por gentileza, qual é o bairro e cidade que vocês moram no Rio de Janeiro? A gente tem a Cuba do S, Praia Grande. E aí, o que vocês acharam da experiência do Consórcio Ronda? Tem alguém que pegou a moto comigo, vocês conhecem? Sim, a gente tem dois amigos também lá do bairro, conseguiu pegar a moto, logo no começo eu achei que não ia dar certo. Eu falei até pra ele, que isso é história de vendedor, não vai sair nada não, falei pro meu esposo não fazer, mas a gente insistiu, ele insistiu fazer. Como é que é? Desculpa, você não queria que fizesse? Não. Aí, pessoal, tá vendo? Tem que ouvir o consultor, tem que me desculpa. Aí eu segui o conselho dele, ele queria fazer muito, aí a gente fez. Dentro de oito dias, a gente fez o conselho. Oito dias? Oito dias. Tudo isso? Só isso, né? Mas o cliente seguiu as dicas do vendedor, né? Foi. Se fosse da forma que vocês queriam, ia dar certo? Não. Ia dar certo ou não? Tem que ouvir o consultor especial. Ó, o Master Especialista, vendei em 2016, era um sonho, é só ouvir, já perdi as contas, quantas motos entregam, então tem que ouvir a voz e a gente entende. Da experiência. Da experiência, né? Você ouviu no consultor, dá errado? Não, não dá errado. Quantos vídeos do consórcio, né? Oito. Oito dias, ninguém acreditou, quando foi, dentro de oito dias saiu a moda. É, mano. Contei pra doido de indicação, sim. Dentro de oito dias. De zero a dez a moda pro vendedor, qual é a nota que vocês vêm hoje? Dez. Mil. Nota mil? Mil. E aí, ó, já tu aqui pra estar indicando pra nós, né? Já. Já tá assim, ó, de gente, quem era o padrinho. Tem um monte de gente. Ó, pelo amor de Deus, dá um toque, fala que é oportunidade, procura o Marco Vandara. Vou falar pra ele, já falei, já falei pra todo mundo lá, já falei até pro meu irmão. Bom, indicação de indicação e agora é do monte de zero. É, agora graças a Deus. Só tem que agradecer pela confiança. Pessoal, ó, parabéns pela conquista. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir o que eu tinha pra passar pra vocês. Eu fui na casa de vocês, não com aquela obrigação, não. Ou de uma forma de contemplação remoto, como não foi, né? Tem um grupo certo pra cada situação determinada do cliente, né? O autor, como queres pegar a moto? O entendamento. Não tá conseguindo procurar, né? Ah, não tem muita pressa. Tem um grupo novo, o valor de passar baixinho, aí vai pagando, vai se programando, tirando a habilitação e tudo mais. Pra quem não tem habilitação. Ah, não tem habilitação, deixa de pegar a moto de jeito nenhum. Mesmo essa habilitação, você pode dar entrada no seu plano e ir se programar, tirar a habilitação. Ah, fui contemplado, não tirou a habilitação ainda. Posso pegar a moto? Não tem problema, a gente leva na casa, se não cai. Mas, pessoal, a sua roupa é fácil e... Fácil. Fácil e funciona. Funciona. Vamos lá, Nilson. Pessoal, a sua roupa é fácil e... Funciona. Funciona. Aí, rapaziada, faça você igual a Karine e o Lucas e venha você também ouvir a voz de experiência, a voz do consultor master. O consórcio roda, é fácil. E funciona. É isso aí, rapaziada, aqui, ó. CG160, fã dos meus amigos aqui, a Karine e o Lucas. E aí, pessoal, o que vocês acharam do consórcio roda? Ótimo, maravilhoso. O lance que vocês deram, qual foi o lance? Foi muito alto? Não, foi super baixo. Qual foi o lance que vocês deram? 2 mil e pouquinho, né? 2 mil e 100. 2 mil e 100. Obrigado pela confiança. Tem alguém para indicar não, Toto, tá? A pão tem vários. Pode deixar. Aproveita bastante a saída aí. Estamos jogando. Não vamos conversar mais uma vez, né? Obrigado pela prova de fogo, hein? Tá bom. Eu acho que faço obrigada. Só tenho que agradecer. Estamos com honra. Parabéns. Obrigada. É isso aí, rapaziada. O próximo passeio é o seu. Estava esperando o quê? Vem pra cá. É isso aí, rapaziada. A minha missão é realizar o seu sonho. Você tá esperando o quê pra realizar o seu sonho? Vem pra cá. Consórcio Ronda é fácil. Funciona aí com o Marcos Atalho. Aqui é o seu sonho real. Vamos junto. Se você não tá assistindo ainda, você tá assistindo o meu canal no YouTube, vai lá no Instagram e no YouTube. Vai para o Zatalho chegar. Vai lá. É isso aí, rapaziada. É assim. É quase uma volta. A próxima pode ser a sua. Esperamos aqui. Vem pra cá. Consórcio Ronda é fácil. Funciona aí com o Marcos Atalho. Aqui é o seu sonho real. Vem pra cá. Bom, você já tá me seguindo aí no meu Instagram e no meu canal no YouTube, ainda não? Escreve aí, pô. Dá um posto. Vem pra cá. É isso aí. É isso aí, rapaziada. A próxima moto pode ser a sua, hein? Você tá esperando o quê? Vem pra cá. Consórcio Ronda é fácil. Funciona. Com o Marcos Atalho. Aqui é o seu sonho real. Vamos junto. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.